Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp 100% imune. Dessa vez é o novo WhatsApp Pesadelo, WhatsApp que está imune a todas as travas, WhatsApp anti-ban. Vou mostrar para vocês que está imune a todas as travas, vou mostrar as novas funções e vou deixar disponível para download aqui na descrição do vídeo. Bom, vou mostrar aqui as travas de vídeo, eu recebi algumas aqui, ele está totalmente imune, você pode marcar as travas aqui para poder enviar. Também eu tenho travas aqui na parte de travas de texto, WhatsApp é 100% imune, sem lag nenhum para poder receber essas travas de texto. Também tem as travas aqui contato, WhatsApp aqui com a rajada lisa nas travas contato, 100% imune. Tem as travas emoji aqui, nenhum efeito nas travas emoji, rodando 100% liso. Tem outras travas aqui também, a Lacazan, travas de localização. Vou selecionar uma trava localização aqui, vou mostrar para vocês e vou mostrar as funções dele. Trava localização, rajada lisa. Vou mostrar aqui agora para vocês as funções novas dele. Selecionar aqui nos três pontinhos, na parte de privacidades. E aqui tem as funções aí, as funções gerais aí de privacidade. Aquelas de ocultar a tag encaminhado, antes de deletar a mensagem, esconder que visualizou a mensagem. Essas funções aí. Parte de status também tem essas funções aí, esconder que visualizou status. Parte de contatos aí são aquelas funções aí de ocultar que está gravando o áudio, ocultar que está digitando. E agora aqui nas funções aqui de privacidades e imunidade, você vai encontrar aqui as opções de anular texto. Ative para anular texto, a minha está marcada aqui. Não receber contato, para você não receber contato aí, não receber travas de contato. Ative para acelerar aqui, não acelerada no stick de mensagem. Ficar imune às travas de status. Lembrando que se você marcar essa opção aí, a legenda do status vai sumir. Então caso você queira ver a legenda do status, você desmarca essa opção, tá? Anular as travas aqui, ó, com a arroba. Melhorar a rajada 41 contatos. Melhorar a rajada 66 contatos. Ficar imune às travas contato. Ficar imune às travas catálogo, ó. Vai sumir o nome aí das pessoas no grupo. Tirar leitura de vcard. Tirar leg da trava documento. E remover leg contato aí. Também tem a opção aqui de anular travas documento. Essas são as funções aqui de imunidade desse WhatsApp. Tem as funções aqui de backup, restaure e limpeza de cache. Ambas estão funcionando perfeitamente. Eu usei para instalar essa data base aqui, a parte de backup e restaure. Funcionando perfeitamente. É o WhatsApp aí que está na base. Eu vou mostrar para vocês a base dele aqui, ó. Na parte de configurações. Antes de mostrar a base para vocês, vocês podem adicionar também. Tem dois temas aqui. O tema claro e o tema escuro. O tema claro é igual ao WhatsApp aí da Play Store. A base dele é essa daqui, ó. É a base 200. O WhatsApp aí anti-ban. Base atualizada. Vou voltar aqui. Ele tem a opção de contador de travas. Para você poder estar utilizando. Bom, basicamente o vídeo é esse. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.